Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Pra quem tá chegando por aqui agora no canal e ainda não me conhece, eu sou a Denise Fonseca, eu trabalho com venda de suculentas, tá gente? Já tem dois anos e toda quinta-feira eu coloco um vídeo aqui no YouTube mostrando as plantinhas disponíveis na semana, tá? Às 19 horas. Eu tenho feito isso há dois anos, tá gente? Então hoje eu vou começar diferente, vocês estão vendo isso aqui? É um vídeo de venda de suculentas sim e também de acessórios, porque além das plantinhas eu vendo vazinhos, coloridos, cuias e como eu não mostro isso há muito tempo, eu tenho todas essas peças, esses vazinhos, esses acessórios todos no site. Esse aqui é um vazinho que tem 15 centímetros de diâmetro, ele fica lindo pra colocar plantinhas tipo a paraguaiense, a fantome, né? Fica lindo, que são plantinhas que acabam ficando pendentes, né? Então ele é ótimo pra isso. Tem as mãozinhas da viciada também, né? Tem esses vazinhos de parede, né? Que são muito fofos. A gente pode prender eles na parede, conforme eu prendi, né? Lá no quintal, que vocês já viram, eu botei vários vazinhos desses. Fica bem alegre. E também a gente pode deixar eles em pezinhos assim, né? Eles também ficam em pezinhos. Eles não tombam, tá? Então é um vazinho bem versátil. Tem nessas três cores, tá? E os vazinhos quadradinhos que eu tenho, tem todas essas cores, gente, tá? Eles são muito fofos. Eles têm 13 centímetros, tá? Eles são quadrados e têm 13 centímetros. Então, se for uma muda pequena, dá pra você colocar até quatro mudinhas. O vazinho fica bem cheinho, fica bem lindinho, tá? É muito fofo também. Aqui agora eu tenho as cuias, que são um sucesso de vendas. As cuias tamanho 21, né? Elas têm um diâmetro 21. E elas são ótimas pras suculentas, pras equevérias, né? São ótimas pra fazer arranjos. E também pras rosas do deserto. Eu tenho as minhas rosas do deserto, todas nessas cuias. Então, tem várias cores. Eu tenho essas cores todas, tá, gente? Eu não abri aqui porque eu não tive espaço. Eu tô mostrando um formato de cada vez, né? De vazinho, conforme vocês estão vendo. Então, essas são as cuias de diâmetro 21, tá? E essas fofíssimas aqui, gente, que eu só tenho essas cinco cores, são as cuinhas tamanho 13. Elas têm 13 centímetros de diâmetro, tá? Elas são muito lindas, muito fofas. As equevérias, quando a gente compra, né? As mudas jovens ficam lindas. Eu tenho várias cuinhas com as minhas plantinhas nelas. Então, eu acho, assim, uma graça. Eu gosto de vender o que eu uso, sabe, gente? Então, eu acho muito fofo. E aqui estão as mãozinhas da viciada, tá? Eu recebi mais mãozinhas essa semana, né? Tem essas cores todas agora, novamente. Já estão disponíveis no site. Como também já está disponível no site a casca de arroz carbonizada. Gente, é um excelente substrato, tá? Ele deixa o substrato bem aerado, né? Então, as raízes conseguem respirar, né? Dá aquela oxigenação nas raízes. E a plantinha fica... O substrato fica bem drenável, tá? E a plantinha fica bem, fica linda. No substrato carolina sóio, que eu também já tenho pra venda, novamente. Que a gente tem vendido bastante. E eu recebi mais dele na segunda-feira, tá? Então, já tem o substrato carolina sóio, novamente, tá, gente? E o substrato carolina sóio já vem com a casca de arroz carbonizada. Mas nada impede que a gente misture mais um pouco, né? E pra quem ainda não usa o carolina sóio, é um excelente componente pra você misturar no seu substrato. Na terra vegetal adubada, com humo de minhoca. Você pode misturar a casca de arroz carbonizada, que as suas plantinhas vão agradecer. Agora, gente, eu já estou aqui embaixo na estufa. Eu vou mostrar as plantinhas pra vocês. Mas antes, eu quero deixar um recadinho. Essa semana, até passar o Natal, ano novo, né? A gente vai estar enviando pelo correio, no prazo que der, pra cidade que der o prazo de chegar até antes do Natal. E o prazo, que se for muito longo, se for cidade muito distante, a gente vai estar deixando pra enviar depois do ano novo. Tá ok, gente? Você pode fazer sua compra, deixar reservado. E a gente vai estar enviando depois do ano novo, conforme o prazo, né? Quando você for fazer o cálculo no frete, lá no site, vai dar o preço, tá, do envio e o prazo de entrega. E comigo também. Eu sempre falo o preço do Sedex e o prazo de entrega. Então, a gente vai ver, tá? E também essa semana, gente, pra quem comprar acima de 100 reais, vai estar ganhando de brinde uma mãozinha da viciada, tá? Então, acima, comprinhas acima de 100 reais. Pode ser de plantinha, pode ser de cuia, pode ser de qualquer coisa. Comprinhas acima de 100 reais, tanto no site, quanto comigo, no WhatsApp, vai ganhar uma mãozinha da viciada de brinde, tá, gente? E eu vou começar mostrando as plantinhas pra vocês, olha. Eu ainda tenho vários cactos, tá? Mas, assim, tem algumas espécies de cactos que já foram, que já acabaram, tá? Já foram todos vendidos. Mas eu ainda tenho bastante, eles são lindos, tá? E eu vou começar mostrando aqui. Eu coloquei um de cada aqui dos que eu tenho na mesa, né? Que é pra não ficar muita embolação, né? Pra plantinha ficar bem, assim, espaçadinha. Então, olha, aqui, gente, eu não sei, assim, o nome, tá? E eu não sei a cor das flores deles. Mas lá no site e comigo, pelo WhatsApp, quando eu mando a foto, eu mando a foto com preço e com a cor da flor. Essa aqui é a minha lobívia, tá, gente? É a muda da lobívia. Então, assim, tá? Aqui eu não vou conseguir falar pra vocês, porque eu não vou lembrar, tá? Mas lá no site tem a cor da flor na descrição, né, do produto. E comigo no WhatsApp também mando a foto com a cor da flor e com o preço do cacto, tá bom, gente? Eu ainda tenho essas espécies aqui. As outras já foram todas vendidas. Eu tenho também o cacto samambaia, né, que tá aqui. Olha só que lindo que ele tá. Tem o cacto samambaia. Olha só que lindo, ele fica pendente. Ele dá uma flor maravilhosa, né, quando adulto. E ele vai ficando mesmo pendente, tipo mesmo uma samambaia, né? Por isso que chamam ele assim popularmente. Tem o Haworthopsia tenuata, tá? Tem ainda um cacto, esse aqui, que é o parafuso. Aliás, são dois, né, porque ele tá com uma muda enorme. A muda tá bem grandona. Tem esse daqui, ó, que é o cacto cruz, tá? É uma muda que eu fiz do meu. Tem esse outro aqui que tem pruína. São cactos muito bonitos, gente. Tá muito bonito. E cacto é aquilo, né, gente? Eles espetam a gente, mas eles são muito lindos. Quando floresce, então, nem se fala. Olha, o cacto rabo de macaco eu tenho com três astos, com quatro, com uma, tá? Tem pra escolher. Esse aqui é o estinopsis. Eu tenho o vasinho com dois e tenho o vasinho com um, tá? Aí a pessoa escolhe. Eu recebi dois rabinhos de gato. Essa semana eu tenho esses dois, tá, gente? Rabo de gato, cacto, rabo de gato. Todo amarelinho, muito lindo. Tem essa plantinha aqui, que eu não consigo muito bem falar o nome. Tem o aloe pepe. Essa daqui é uma equeveria melaco. Lembrei, equeveria melaco. Tem três mudas no vasinho. Tem essa fofa aqui. Olha só, já tá cheia de rabichinhos. Tá vendo, gente? A blue aves. Eu só tenho essa, que eu recebi essa semana e ela tá grandona, gente. Olha só. Equeveria blue aves. Cacto amendoim. Olha só que lindo o vasinho, bem cheinho. Esse aqui é o cacto amendoim. Equeveria agavóide, gilva. Também tá bem grandona. Essa daqui é equeveria pampa. Essas duas aqui, tá, gente? Equeveria pampa, que já tá até dando florzinha. Todas as que passaram por aqui, elas deram florzinhas. Equeveria mahogany. Essa outra aqui também, eu não sei o nome. Não sei se é aquela... Ah, essa daqui é uma graptoveria acaule, gente, tá? Ela é muito linda, muito florífera. Rainacada. Equeverias rainacada. Olha como elas tão grandes, gente. Tão lindas. Elas têm um crescimento bem acelerado. Elas ficam bem grandes. E aqui eu tenho a graptoveria Albert Bynes, que também fica gigante, fica grandona. As minhas lá em cima, na cuia, tão maravilhosas. E elas dão amudinhas com muita facilidade. Elas nascem lá de baixo, né? De perto do tronquinho. Colher de cobre. Tem duas colheres de cobre, tá, gente? Essa semana. A eônio C de fólio. Tem duas vazinhas. Também muito lindinho. Gosta de sol. Aqui eu tenho a equeveria Browose. Tá, gente? Tem só uma. Aqui eu tenho o Pac-Fito Dr. Cornelius, tá? A eônio Kiwi. Só tenho esse, gente. A eônio Kiwi, tá? Só tenho umzinho. Esse aqui é o Haworth. Esse aqui é o a eônio Cincy. Também muito bonito. Calanchói Chocolate Soudier, né? A tomentosa. É muito linda ela. Quanto mais sol ela pega, mais escurinha ela vai ficando. E aqui eu tenho as fofas das Portulacárias Afra Variegatas. Gente, essa plantinha é um encanto. Ela fica bem rosinha. Ela gosta de sol. Ela pode ficar na chuva, tá? Tem pessoas que dizem que ela tem um crescimento lento. Mas eu aqui eu não tô achando não, gente, tá? Que a minha tá se desenvolvendo super bem. Equeveria White Gilva. Eu tenho essas duas que tem uma roseta bem grandona, né? E tenho essas outras aqui que tem várias mudinhas, né? São rosetas menores, mas com várias mudinhas. Equeveria White Gilva. Essa daqui é a Anacampcerus. É aquela que tem vários pelinhos, né? No meio das flores. Eu tenho, gente, essa semana. Essa daqui é a Iscila Violace. Ela tá num vazinho. Tem vários bulbinhos. E tem uma mudinha de plectrantes prostratos ali junto dela. Porque às vezes cai e brota, né? E ficou. E tem a outra menorzinha. Gente, eu tenho duas... Já deita, não. É Letizia. Tenho duas Letizias, tá, gente? E eu tenho os Sedunzinhos. Tenho o Lineário Variegata. Tem esse aqui que eu não sei o nome. Eu acho que é Nudum o nome dele. E tem os McNoise, tá? Um amarelinho e um verdinho somente. E tenho esse Ripsalis aqui, tá? Ele tem a florzinha branca translúcida. Ele é muito bonito quando dá florzinha. É um fofo. Gente, vamos passar pra outra bancada? Eu tô com duas bancadas, tá? Eu tô com as plantinhas bem espaçadas. Essa semana. Pra vocês verem, né? Graças a Deus, semana passada vendeu bastante. E as plantinhas que eu tenho são essas. Olha, eu vou agora mostrar pra vocês. Eu acho que eu vou começar aqui de trás. Que eu acho melhor, né? Que são aquelas plantinhas que eu tenho sempre, né? Que são os Cactos, as Opuntias, né? Microdaises. Vermelhinha, branquinha e amarelinha, tá, gente? Ali atrás eu tenho Cacto Castelo de Fadas. Calanchói Marnieriana. Tem a Fidesquiancó. Olha só essa Euphorbia Trigona, gente. Que linda. Ela tá bem grande. E essa Jade também. Ela tá enorme. Ela já virou um arbusto. Ela tá na Cuia 13, tá? Ela é bem grandona. Olha essa outra aqui. É... Aquele Subulata. Opuntia Subulata. Olha, essa daqui também tá bem grande. É a Luciai. Calanchói Luciai. Eu tenho as espadinhas de São Jorge, né? Que são as Sansevierias. Tem nessas duas espécies. Tenho essa daqui que é a Pileia Glauca, aquamarinha. Tenho Aloy Juvena. Plantinha que gosta de sombra porque fica mais verdinha. Calanchói Milote. Toda peludinha, né? Um veludinho. Aquela dali é a Crássula Espansa Fragilis. Essa é a Pileia Glauca. E essa é a Espansa Fragilis, tá, gente? As Mamilárias, né? A Gracilis e a Prolífera. Aqui eu tenho a Crássula Monimark. Eu tô falando o nome porque as pessoas gostam que eu fale os nomes toda semana, né? Então, essa daqui é uma Peperômia Ferreária, que também tá bem grandona, gente. Olha só que coisa linda. E aqui as Mamilárias Elongata, né? A Rubra, né? E a Amarelinha, tá? Mamilária Elongata. Aqui é uma muda da Plectrantes Prostratos. E é uma plantinha que fica pendente. Aqui na frente eu tenho a Sinocrássula. E a Crássula Arborensis. Essa daqui é a Pontia Monacanta Variegata. Essa daqui é a Crássula Muscosa, que eu também acho uma fofa. E aqui o Senésio Crassissimus. É, gente, Senésio Crassissimus. Amo de paixão essa plantinha, porque ela fica bem roxinha em cima das folhinhas. Aqui eu tenho a Calanchói Feia de Siquemcói Variegata. Essa aqui tem o verdinho com o amarelinho. É uma fofa. E essa daqui é uma Calísia. Ela é Variegata. E dinheirinho em penca, né? Variegata. Ele é conhecido assim. Aqui eu tenho todas as minhas Huérnias. Gente, essa daqui... Essa daqui, né? Aqui é a Grande Flora. A estapele é a Grande Flora. Aqui é aquela que eu mostrei a florzinha que abriu. A Orbea Variegata, linda. Essa daqui é uma outra Huérnia. Eu não consigo falar o nome dela, tá, gente? Mas lá no site tem. Olha a florzinha dela ali, tá? Essa daqui é a Jade. É uma muda menor, tá? Aqui eu tenho a grandona. E tem a muda menor, tá? É colar de golfinho. Essa daqui... Dasifilo, né? É dasifilo o nome. Gente, eu me esqueço que é muita plantinha. E aqui eu tenho a Huérnia China e Deliana. Que a florzinha dessa é essa, que é parecida com a da outra, tá? A florzinha delas duas são iguais. O formato dos galinhos dela, né? Da parte vegetativa, que é diferente. Aqui eu tenho um Senésio Jacobicene. Só tem essa mudinha, tá, gente? E eu recebi duas Graptoveras Fred Ives. Já estão bem grandes. Tem com muda ali embaixo, vocês estão vendo? Então, elas estão bem grandonas mesmo. Graptoveras Fred Ives. Só tem essas duas. Colar de bananinha. Colar de bananinha eu tenho sempre. Patinha de urso eu só tenho uma. E aqui eu tenho as Graptopétalo paraguaense, tá? Estão muito lindas, com arrozetas enormes. Rosinha de sol varia e gata, que são lindas demais, gente. Olha só pra isso. A florzinha dela é rosinha. É uma coisa linda, tá? Então, a rosinha de sol varia e gata. E essa daqui também é uma rosinha de sol, mas é da verdinha, tá? Aqui eu tenho uma Peperômia Dolabriformes. Eu recebi só uma muda. Ela é muito fofa. A folhinha é bem gordinha. E aqui as Raworts, tá, gente? Que são plantinhas de sombra. Aqui eu tenho Francesco Baldi. Eu tenho duas mudas da Francesco Baldi. E a Loy Howie. Ó, acho que é assim. Essa daqui é a Pink Butterfly, né? Calanchoy Pink Butterfly. Tá cheia de mudinhas. O que mais que eu tenho, eu acho que é isso, gente. Aqui tá mostrando melhor pra vocês, ó. O Francesco Baldi. E eu tenho essa mamilaria aqui também, tá? Ali eu tenho a Crassula Wachai, no vasinho vermelho e amarelinho, tá? E são essas as plantinhas dessa semana, tá, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu trabalho com depósito bancário, com transferência online, com Pixi. Eu também aceito cartão de crédito. E eu posso fazer as vendas pelo WhatsApp e pelo site. Acho que é isso, pessoal. Já falei tudo o que eu precisava. Vou parando o vídeo por aqui. E eu quero muito agradecer, antes de terminar, a todos que têm comprado plantinhas comigo, tá? Muito obrigada, gente. Um beijo grande. Vou ficar aguardando vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.